Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Hoje eu recebi o meu cartão do Santander, o SX, que entra no lugar do Free. E nesse vídeo estarei falando para vocês tudo relacionado a este assunto, que se for útil depois não esquece de deixar aquele like. Eu abri a minha conta no Santander há poucos dias, acho que deve estar fazendo aí uns 10 dias. Assim que eu abri a conta, vi que tinha a opção ali desse cartão que é novo, está entrando no lugar do Free. Ao abrir a conta, no dia seguinte, eu recebi ali um SMS informando uma senha, os quatro últimos números do cartão e também um código de segurança de três letras. Para ter acesso ao aplicativo, sabemos aí que o aplicativo do Santander tem dois aplicativos, tem o Santander e tem o Way. O Way acredito que seja mais direcionado ali para o cartão. Até quem não está recebendo esse SMS, eu vi que muitas pessoas estão com esse problema, vai chegar aí por correio, a senha, os quatro últimos números, separado do teu cartão. Isso mesmo, uma outra vem através do correio, separado do cartão e também o código de segurança. Questão de anuidade, pessoal, desse cartão aqui do SX. Para a gente não pagar nada, tem duas opções aí. Questão do PIX, você pode estar cadastrando ali duas chaves, né? Pode ser a chave teu nome, ou telefone, ou e-mail. Ou seja, você tem que deixar duas chaves cadastradas aí no Santander. Isso acaba eliminando a anuidade do cartão. Ou também a questão aí de você gastar pelo menos R$100,00 por fatura. Também elimina a questão aí da anuidade. Eu vou mostrar aqui diretamente para vocês um pouquinho aqui mais as vantagens. Eu recebi esse papel aqui, que eu vou estar lendo. E aqui está o cartão, como desbloquear. Vou estar falando aqui alguns detalhes. Vamos lá, desbloqueie seu cartão. Baixe o app Way ou Santander. Ou seja, dá para a gente estar desbloqueando o cartão nos dois locais. Pelo que eu vi ali, você vai estar digitando o cartão. Eu já, até por sinal, eu vou fazer um outro vídeo. Já fiz um falando sobre desbloqueio, mas como era necessário a data de validade do cartão, eu não consegui desbloquear no momento ali. Mas eu expliquei tudo certinho e agora eu estarei fazendo um outro vídeo para desbloquear. Até o vídeo seguinte será relacionado a este assunto. Para acessar o Way, utilize a senha do seu cartão. Já para o app Santander, acesse com sua senha multicanal. Então, pelo que eu entendo aqui, utilize a senha que a gente recebe através, no meu caso, foi o SMS. Caso você não receba o SMS, você vai estar recebendo aí via correio a sua senha do cartão. E essa multicanal, a gente acaba criando ali no aplicativo. Ou seja, tem duas senhas e tem dois aplicativos. Selecione o cartão pendente de desbloqueio, siga as instruções e aproveite o novo cartão. Vamos ver aqui as vantagens. Isso que eu já tinha falado aqui, existem duas possibilidades. Que é a questão ali do... Acumule no mínimo R$100 em compras no crédito a cada fatura. Ou, se você tem conta no Santander, cadastre e mantenha o seu CPF e celular. Até eu tinha falado em e-mail aqui, mas eles detalham bem aqui. Mantenha o seu CPF e celular como chave Pix. Tem que manter. Descontos Esfera. Isso aqui é um site até bem interessante, que é bom. Se você utiliza o cartão aí do Santander, é bom ficar de olho, porque tem vários descontos. Ali você consegue alguns benefícios. Tem que, no meu modo de ver, aproveitar essas vantagens ali. O site, descontos em parceiros Esfera. Para comprar, viajar e se divertir. Saiba mais em esfera.com.vc Vai de Visa, que também qualquer cartão Visa, praticamente, aí você pode estar cadastrando. Eu até, por sinal, comecei a ler aqui. Eu não tinha cadastrado um outro cartão que eu tenho do Bradesco. Já fiz isso ali também. No momento está rolando uma promoção ali do... Questão de cashback. Cada compra você pode, a partir de R$5,00, você pode ser sorteado. É interessante também participar. Tem a questão, o cartão aqui, que eu já estarei mostrando exatamente ele aqui para vocês. Tem um adesivo. Ele vem com NFC, esse símbolo aqui, que hoje em dia é muito interessante. Quando você vai efetuar um pagamento, você apenas encosta o cartão. Não precisa estar digitando a senha. Por aproximação. É uma tecnologia nova, na verdade. Nova entre aspas aí, porque já está ficando cada vez mais comum. Nesses tempos é bom, porque daí você não precisa nem passar o cartão para a pessoa que vai estar te cobrando. Também você não precisa digitar a senha. Eu busquei informações, se tem algum limite de valor. Por exemplo, no Nubank, eu sei aqui que até R$50,00 você utiliza. Senão, você tem que digitar a senha acima de R$50,00. E também no Nubank tem a questão ali de você bloquear. A princípio, no aplicativo do Santander, eu não vi esse bloqueio ali. Caso tem pessoas aí que não gostem dessa questão, por questão de segurança, não sei. Vai de cada um. Aqui também, para você conhecer todos os benefícios, tem um QR Code. Você pode estar apontando a tua câmera e indo ali diretamente para a página. Baixe o aplicativo e gerencie o aplicativo Away. Gerencie seus cartões. Você pode acompanhar suas compras, consultar sua fatura, fazer simulação de parcelamentos, fazer a gestão do seu limite, pagar com QR Code ou por aproximação NFC e muito mais. Se você retirou seu cartão na agência, a senha e chave de segurança constam nesse material. Se você recebeu em seu endereço, o envio da senha e chave de segurança foi feito por SMS ou via correios em uma correspondência separada do cartão. Isso que eu estava comentando agora há pouco. Se o seu cartão for uma remissão ou renovação, as senhas permanecem as mesmas. Para o pessoal que utilizava o Free e está recebendo agora o SX, vai permanecer a mesma senha. Se preferir, altere a senha nos nossos caixas eletrônicos. Aqui também. Se você preferir, realiza o desbloqueio em um dos caixas eletrônicos Santander. Antes de desbloquear, leia o contrato, tal, tal. Eu vou tirar aqui para vocês. Vou mostrar aqui rapidamente o cartão. Deve estar ouvindo. Aqui tem um código de barra. Eu não vou só mostrar a parte de trás do cartão, pessoal, por questão de segurança. Mas aqui eu tenho... São oito... Dezesseis números que compõem o cartão. A data de validade. Que vai até... Deixa eu ver... Até dois mil e vinte e oito. E o código de segurança. Também tem aqui o meu nome, a agência e a conta. Tem vários telefones aqui também. Então a gente tem o código... Aqui pode estar utilizando dessa forma. Que daí é passar o cartão. Ou também, questão aqui do chip e do NFC. Que é basta encostar ali na máquina. A maioria das máquinas hoje em dia vem também com essa tecnologia. Aqui tem mais uma mensagem. Desbloqueio no way em poucos cliques. Então até no próximo vídeo estarei desbloqueando na prática ali, fazendo isso. Mas não é pra ter nenhum tipo de segredo também. É bem fácil. Pelo que eu vi, você pode estar desbloqueando no Santander e também no way. Nos dois aplicativos. Tem a opção lá para desbloquear. Coloca o número do cartão e também a data de validade. Possivelmente vai pedir a senha, coisa assim. Tá? Eu vou tirar esse... Esse adesivinho aqui, ver se tem mais alguma mensagem. Não. O que mais que eu posso estar repassando para vocês? A questão do cartão. Eu vi que Santander tem uma questão ali de usar ali o limite até por 10 dias. E não ser cobrado de juros. É uma vantagem para quem vier a precisar, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Não tem assim... Outras coisas, pelo menos que eu lembro aqui, para estar repassando para vocês. É importante para você não pagar anuidade e fazer uma daquelas duas coisas. Ou a chave Pix. Ou a questão aí de você gastar pelo menos 100 reais no cartão SX. Então é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E aquele abraço.